Essa galera vai ficar de pé, porque vem aí, mais um trabalho extraordinário, trabalho elogiado. Elogios de crítica e de público, são várias as marcas do talento. Vem aí, Moos! Tá de saco cheio do seu domingo entediante? Não aguenta mais as mesmas programações? Olha aí! Todo domingo, às sete e meia da noite, você confere a reprise do programa mais irado da sua TV, Moos! E aí, o que te move? Logo depois dos reclames do Plim Plim, a galera vai falar o que espera que vai acontecer. Esporte e rock tem tudo a ver. E na loja Rock Ponte, você encontra tudo pro seu rolé ficar mais estiloso. Camisas, bota, bonés, acessórios e muito mais. Venha conferir! Shopping Castelinho, sobre a Loja 11, no centro. Aquanil, no limite da adrenalina. Cerveja, arte e inspiração. Rock Valley Beer. Aprecie com moderação. Amizade, adrenalina e altas manobras. Agora no Move Skate Street, Novo Friburgo. O que é o melhor pico que a gente tem pra andar de street na cidade? Pra andar de skate, é o único lugar que a gente tem mesmo. A gente não tem pista pra andar de street. Ali tem o bowl no Cônego, mas é uma coisa muito mal feita, sabe? Não teve participação dos skatistas na construção. Foi mais uma tentativa de calar a boca do manifesto mesmo, sabe? Do skate. A gente sempre já apelamos pra mil e uma coisas pra tentar convencer a galera da prefeitura a fazer uma pista. A gente já fez abaixo-assinado. Eles chegaram a fazer reunião com a gente, fechar espaço pra fazer pista, mas depois parar as obras. Falaram que o dinheiro voltou. O pessoal associa muito skate à droga, sabe? Acho que todo skatista é drogado. Mas na verdade skate é um meio de transporte, um esporte, sabe? Um meio até de inclusão social, assim, sabe? O que eu, o que eu, o que eu... Eu ando de skate pra me divertir e também pra mostrar pras pessoas que o skate não é isso, tá ligado? O skate é realmente um esporte que as pessoas se divertem e talvez possa dar futuro. Seja bem-vindo à terra onde os moleques se divertem. Entre os dreads e os daggers, os gangueiros e os nerds e ninguém enrola. Tira essa manobra na cartola, nossa bandeira é um moletom no alto. Lápichado, noias, no mesmo piso aonde monstros pisam. Liga a churrasqueira de pedra, vira a serva, eu improviso. Quando chove pra pisar na grama, o mar de shape. Vejo luzes, seres no bosque, ali na frente. Habitat dos estranhos da city. Teu famoso flip no buraco e o rock na suíte. Aqui, bancada natural é disputada. Vejo sempre uma mina ou outra motivando a gurizada. Sintetiza o universo pra que talvez tu entenda que a praça da de melo onde o canela virou lenda. Virou alienígena, corre da polícia. Então dorme com barulho, dê seu volta pra pista que anóia. Skate rap. Eu acho que o melhor do skate assim é quando você acerta a manobra. Porque, pô, é muito bom. É você ver que você tá evoluindo, tá ligado? Pô, não tem como explicar. É, quando você fica errando assim. Aí a molecada bota uma força. Eu acho que isso que te motiva pra andar de skate. A rima, a arte de quem faz a sua parte. Invade tua rotina, te botando pra cima. Criativa fica a imaginação. Estilo de vida que abstrai. Alma, mente, corpo e coração que pulsa. Impulso do impulso, do joelho nas rodinhas. Energia desliza pelas ruas. Os passarinhos cantam e eu escrevo as partituras. Como juras das mais puras. De amor, de gratidão, de união. Compreendo... O que motiva é que skate não é como um outro esporte. Assim, que você continua a sua vida normalmente. Mas joga futebol. Tipo assim. O skate, ele vira a sua vida, sabe? Vira a base de tudo. Isso é o mundo. Isso é a realidade. É o skate, tá ligado? O mais importante é andar todo mundo junto. Não tem tipo, ninguém fala que o outro é ruim. A gente é mais uma turma mesmo que anda de skate e se esforça. Pra você que quer começar a praticar o skate street, tem a opção de comprar o skate montado ou escolher as peças pra montar do seu jeito. Na Aquanews, você encontra as melhores marcas dos shapes, truques, rodas, enrolamentos, além das roupas mais iradas pro seu rolé. Entendeu? Então é só passar na Aquanews e sair pronto pra andar. Essa foi a dica Aquanews. No próximo programa tem muito mais. Esporte e Rock tem tudo a ver. E na loja Rock Ponte você encontra tudo pro seu rolé ficar mais estiloso. Camisas, botas, bonés, acessórios e muito mais. Venha conferir. Shopping Castelinho sobre a loja 11 no centro. No último dia 4 de agosto, o MUVI foi conferir o evento irado num dos lugares mais bonitos da cidade do Rio de Janeiro. O Slide Jam da vovó. E aí, ficou curioso? Então entre no site e acompanhe tudo o que rolou. CERVEJA, ARTE e INSPIRAÇÃO CERVEJA, ARTE e INSPIRAÇÃO ROCK VALLE E BEER APRECIE COM MODERAÇÃO FALSE FO article O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O,O,O,O,O O.O.O O.O.O.O O Eu tenho um milhão de amigos, um milhão de espíritos. Buscando caminhos, traçando destinos. Alcançando objetivos e ficando sozinho. Tudo junto na cidade em conflito, somando o 1 milhão de sítios. Um milhão de bares pra brindar o amor. Skate pra mim é minha meditação. O momento que eu jogo tudo pra fora, que eu consigo não pensar em nada, deixar minha cabeça fluir assim normalmente com a natureza. Os erros e a culpa de um milhão de tiros pra vitória. Um milhão de couro pelos muros da cidade, contam um milhão de histórias. São caros de realizar na vida que você quer mudar. Minha expectativa pro rolê não é ficar caindo muito, que caindo é bom, tá ligado? Mas aprender umas manobras novas também. Acho que é o que eu quero, não cair muito e pegar umas manobras novas. Na rua são um milhão, na luta são um milhão, um milhão, um milhão. E todo dia são um milhão, no busão um milhão. Engarrafamento de desejos em ebulição. Sonhos vêm, fortes como um turbilhão. Quando os sonhos vão, frustração de viatura vão. Em média cinco anos... Sonhos, nuvens voando no céu, mergulhando no mar. Sonhos de casar. Respeita meu jeito de ser. De chorar, de sorrir, de cantar. Me deixa ser feliz, me deixa sonhar. Colegas, amigos, cúmplices, regras no orfanato. A Chimiga na verdade é o meu melhor amigo, tá ligado? Tipo assim, eu não tenho na verdade muito isso de melhor amigo não. Tenho muitos amigos e estou muito bem com todos eles. Mas o Chimiga é o que representa mais nessa imagem, tá ligado? A Chimiga é uma mulher que representa muito. A gente começou a andar de skate muito junto, tá ligado? Nós só olhamos muito junto. É, encontrar o bilhete premiado de papel. Voar pra morar numa casa no céu. Outro quer... Começou a viver essa história de skate junto. Então, é uma amizade forte pra caralho. Não só dentro do skate, mas fora do skate também. A gente faz muitas coisas disso. Muitas coisas no dia. Tipo... Se eu ficar um dia... Sério, não tô de calça. Se eu ficar um dia sem o meu Fabio, parece que tá faltando alguma coisa no dia, mano. Na moral, é uma coisa que já faz parte da minha vida. O Benetinho é um doidão, né? Ele anda, ele tem um rolê legal, sabe? Ele tá sempre com a gente. Tipo, dá várias manobras aí no bowl, dá várias manobras street também. O cara é braço também, tá sempre com a gente. Olá! Tudo bem? Estamos aqui hoje. Por quê? Por quê? Por quê? Oi! Meu nome é Vinícius, mas meu apelido é Vaneja. Pô, tá ligado? É isso aí, mano. Eu sou muito doido da cabeça. Mas só pra gastar mesmo. Hoje eu tô bem parado, porque... Rolamento é tudo ruim, que entrou areia. Roda quadrada. Meu nome é Danilo Michel, só no skate me chama de Denis. Pô, skate pra mim é tudo, cara. Skate pra mim tá em tudo. Tá na arte, tá na rua. Skate me influencia em tudo que eu faço na minha vida. Aqui, cara, chega aqui não tem nada, tá ligado? Não tem um lugar pra andar. E você vê o moleque andando feliz, tá ligado? Um pedacinho de cimento negro que tá andando, mas sem reclamar. Você sente isso mesmo no skate. Isso pra mim é o verdadeiro skate. Tá ligado? O verdadeiro skate mesmo é a essência da parada. Olha isso aqui, amigo. Quem anda de skate num lugar desse? Tá ligado? Cidade, pô, ninguém veste, ninguém faz nada aqui pra skate. E olha quantos skatistas você tem andando num chão cheio de buraco. Pô, isso aí é sinistro, cara. Tem alguém parar pra pensar e ver e resolver isso. Pra quem quer começar a andar, tem que... Primeiro tem que comprar um skate, montar um skate. Shape é a madeira, a prancha. A prancha tem frente e atrás. A frente é o nose, o nariz. E atrás é o tail, o rabo. O shape tem que ter concave, tem que ser côncavo aqui. Tem o trunk, né, que é o eixo. Tem que segurar a roda no shape. A roda também e o rolamento. Do básico que é se locomover, que é a remada que a gente chama. Que é o mais básico, sabe? Você apoiar o pé no chão. Impulsionar com o peso no pé da frente e jogar o pé de trás no chão. E a primeira manobra, assim, é a base de tudo. Todas as manobras que você precisar andar, você vai usar essa manobra, que é o óleo. O óleo é mais ou menos você bater o pé de trás e arrastar o pé aqui pro parafuso, pro skate subir. E com isso, pular com o pé de trás aqui junto. Quem quer começar a andar, é só comprar o skate. Aparecer aqui no cone, guardar com o pessoal, seguir as dicas e... Chega aí que a gente anda junto. Pô, velho, quase não tem um dia que o cara não cai, velho. Tipo, o cara pode cair e não se machucar, mas todo dia o cara tem uma queda. Sem dúvida. Você assistiu Movie Skate Street? Na internet você encontra o nosso site e o nosso Facebook. Muitas informações, curiosidades e notícias. Curta e compartilhe. Vamos fazer um funk, vai lá. Vamos fazer um funk, vai lá. Tchá, tchá, tchá. Ô, tá ligado todo. Tchá, tchá, tchá. Vai, 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 vai. Manda, manda, manda. Eu não sei mandar, velho. Eu não sei mandar, velho. Aquanil, no limite da adrenalina. Esporte e rock tem tudo a ver. E na loja Rock Ponte você encontra tudo pro seu rolé ficar mais estiloso. Camisas, bota, bonés, acessórios e muito mais. Venha conferir. Shopping Castelinho, sobre a loja 11, no centro. Cerveja, arte e inspiração. Rock Valley Beer. Aprecie com moderação.